Pode sentar queridos, em nome de Jesus, aleluias, aleluias, Deus seja louvado, queridos, que presente de Deus essa noite para nós, estarmos aqui reunidos com vocês, no Senhor e juntos também com parte da SERP, da Comunidade Evangelica da Restauração Plena, aqui os ministérios de louvor, ministério de dança, as crianças ministrando, todos juntos aqui, é muito bom compartilhar um pouquinho do que Deus tem nos dado nesse tempo, junto dessa igreja aqui, também é tão amada por nós, o pastor Robson é um amigo, é um colega de caminhada ministerial, irmão em Cristo, companheiro e uma pessoa que a gente tem aprendido a admirar, respeitar, considerar muito, o pastor Robson, a esposa querida, abençoada também, essa família aqui, essa igreja local. Eu venho orando ao Senhor essa semana toda, pedindo a Deus para falar conosco, para ser misericordioso aqui, e é interessante quando Deus, quando Deus sabe, nos expõe a esse tipo de situação, a gente vem orando, buscando uma palavra, algo profético, algo do coração dele para aquele tempo, para a igreja, e Deus, Deus deixa para nos trazer aos 45 do segundo tempo, parece que Ele está provando a nossa fé nisso, né? Então hoje à tarde, Deus começou a me falar com muita clareza, sobre tudo que a gente precisa compartilhar aqui nessa noite, feliz por ver e rever os amigos, Daniel, meu Deus do céu, bom rever os irmãos, queridos abençoados do Senhor, e muitos outros que eu não estou reconhecendo aqui, porque eu sou péssimo em reconhecimento com máscara, péssimo, passo pelas pessoas na rua, eles dizem, pastor e tal, aí a gente, né, para ser bastante diplomático e educado, querido, querido, abençoado, e abençoado, irmãos, é top, porque abençoado se encaixa para qualquer um, até não crente, entreguei meu segredo, misericórdia, mas vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 6, Apocalipse 19, 6, abrem tua Bíblia, você vai acompanhar a leitura sentado mesmo, eu vou procurar ser bastante objetivo nessa ministração, por conta da limitação do nosso tempo, então fique muito atento, Apocalipse 6, versículo, Apocalipse 19, verso 6 ao 8, ok? Apocalipse 19, verso 6 ao 8, sentado mesmo, acompanhe com atenção a leitura da palavra que nos diz, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, amém? Repita comigo, Senhor, já oramos por tua palavra, e já oramos pelo teu profeta, estamos com o coração preparado, para ouvir a tua voz, então fale conosco, em nome de Jesus, amém? Eu vou pregar um pouco diferente, de como aqueles que nos conhecem já há algum tempo, e conhecem a nossa caminhada com o pregador, estão acostumados a me ouvir, a gente passou por um período muito, muito, muito difícil, de cerca de dois meses, quase, dois meses, sem pregar, sem ministrar a palavra, após um quadro de Covid, a gente teve um período de readaptação, na verdade, de sequelas pós-Covid, que me deixaram dois meses, praticamente, sem conseguir ministrar, sem ter fôlego para ministrar a palavra, fiquei feliz e quebrantadíssimo, quando há cerca de duas semanas atrás, a gente conseguiu pregar um sermão inteiro, sem chegar em casa e ficar cansado, e eu comecei a glorificar muito a Deus por isso, há duas semanas atrás, duas ou três semanas, eu acredito, umas três semanas já, né pastor? E, há cerca de uma semana atrás, estávamos mais uma vez ministrando fora, e pela misericórdia de Deus, tudo tranquilo também, Deus tem nos dado o renovo das nossas forças, de novo da nossa saúde, para a glória dEle. Queridos, nós lemos aqui um texto, eu quero trabalhar com você no tema, e vamos devagarzinho, tá bom? Vocês já entendem, amém? Vamos trabalhar no tema, a noiva adornada, a noiva adornada, e na verdade, eu quero começar aqui por um testemunho que eu sei que alguns aqui, principalmente aqueles que são radicais, conhecem, testemunho da minha conversão, eu quero começar a preparar um caminho com vocês a partir desse relato, dessa história, eu nasci numa família não, não crente, uma família não evangélica, e pelo contrário, além de não serem evangélicos, a minha família, uma família muito envolvida com feitiçaria, com coisas voltadas para o cultismo, espiritualismo, e a minha mãe era um orgã de terreiro de candomblé, e as minhas irmãs acompanhavam a minha mãe para aqueles rituais, era muito comum dentro da nossa casa, as minhas irmãs às vezes testemunharem de terem visto alguns espíritos, como que materializados, passeando e andando pelo quintal ou dentro da casa, era muito comum também, eu me lembro bem, apesar de ser bem novinho ainda na minha infância, a minha mãe de repente entrar em casa e cair no chão e começar a rolar e levantar como uma outra pessoa, aquilo me espantava muito, me marcou muito, principalmente na minha infância, minha mãe então se levantava e era uma outra pessoa que estava ali, era uma outra personalidade, um outro jeito de falar e um outro jeito de olhar para nós, e os vizinhos vinham, alguns vizinhos vinham e ela começava então ali a fazer uma espécie de sessão, de revelação daquilo que acontecia na vida dos vizinhos, e eles paravam ali para ouvir, até situações de traição eram entregues, eram reveladas foi uma infância bem complicada nesse aspecto principalmente espiritual, apesar de eu ter sido um menino que brinquei muito, fiz muita bagunça, mas espiritualmente falando era muita opressão, muita opressão, eu me recordo que no meio de toda essa opressão o Senhor conseguiu me arrebatar, me arrancar daquilo ali, e Deus usou um amiguinho meu, que começou a me convidar de forma insistente para que eu acompanhasse ele para a casa do Senhor, esse amiguinho já era evangélico, era um coleguinha da rua, a gente jogava futebol, pelada né, que se falava popularmente, pelada, junto na rua, jogávamos bola de gude, brincavamos de pipa, brigávamos e depois brincavamos juntos, então era um amiguinho bem chegado, e ele um dia chegou para mim e falou, olha papai vamos para o culto, e eu, o que é esse negócio de culto? porque eu aprendi em casa a fazer chacota dos crentes, e fazer chacota do culto, o culto era uma expressão que a gente aplicava em pantomimas, e fazia chacotas e tal, e brincava, a gente tinha uma certa aversão aos crentes, eu aprendi isso dentro de casa, mas é parte da cultura da minha família, e esse amigo ele insistiu muito, e um dia, como eu costumo dizer, Deus o usou com uma palavra de sabedoria, uma unção de salomão, veio sobre aquele menino, e ele então falou uma palavra tão profunda, mas tão profunda comigo, que ele conseguiu tocar profundamente no meu coração, e me convencer a ir para aquele culto com ele, ele olhou nos meus olhos, com todo discernimento e sabedoria, ele disse, tem lanche de graça, aí eu pensei, não cara, quando que é isso aí, quando que é, ele falou, não calma, vai para casa, toma um banho e tal, e depois a gente vai, e no mesmo dia eu parti com ele, nós fomos juntos, e eu tive a experiência de ir, é claro que era uma missão secreta, minha mãe não tinha conhecimento daquilo, meu pai sempre foi muito moderado, meu pai me dizia que ele não era crente, mas que não queria me ver acompanhando minha mãe para aqueles lugares, e que o verdadeiro Deus era o Deus dos crentes, apesar dele não ser, impressionante, e com o incentivo do meu pai, mas cumprindo uma missão secreta, eu acabei indo, cheguei lá, eu participei do lanche, mas eu acabei comendo um pão, que eu não imaginava que fosse possível comer, eu acabei bebendo uma bebida, que não é daqui dessa terra, e eu voltei para casa impactado com tudo que eu ouvi, impressionado, meus olhos brilhavam, eu sabia, alguma coisa diferente tinha acontecido comigo, eu queria voltar lá outro dia, era uma escolinha bíblica que tinha na casa de uma senhora, muito idosa, morreu com quase 100 anos de idade, na casa dela saíram inúmeros pastores, inclusive o último pastor dela, na casa dela, porque ela trabalhava com as crianças do bairro de uma forma muito dedicada, muito dedicada, uma velha senhora, viúva, presbiteriana, muito caridosa, de coração, de serva, e que fazia esse trabalho árduo com as crianças do bairro, eu fui um dos, daqueles que foram impactados e alcançados por aquele trabalho, eu me recordo então irmãos, que eu voltei para casa muito empolgado com aquilo tudo, no domingo seguinte eu voltei para a casa da vovó Elza, para aquele culto na varanda dela com as crianças, e eu comecei ali então a fazer as primeiras orações, e a pedir pelo meu pai, a pedir pela minha mãe, a pedir por minha família, a pedir por minha vida, é claro que nem tudo são flores, então eu comecei a ser violentamente atacado por aqueles espíritos malignos dentro da minha casa, a opressão parece que triplicou, triplicou, eu tinha batalhas espirituais a noite, tinha batalhas espirituais nos sonhos, era realmente um clima muito intenso e pesado, mas eu persisti na minha fé, interessante que eu conhecia muito pouco de tudo aquilo, mas eu persisti na minha fé, era tudo muito novo para mim, mas eu sabia que movia, e eu estava disposto a caminhar com o Senhor e permanecer caminhando, então eu me recordo que numa daquelas noites, uma das minhas irmãs que morava nos fundos da minha casa, e era a irmã que digamos assim, que mais pegava no meu pé, porque era a irmã mais dedicada depois da minha mãe, aquelas entidades, ela tinha um altar, logo no portãozinho da casa dela que era nos fundos, ela tinha um altar ali, e ela acendia velas frequentemente para aquelas entidades, e colocava as imagens ali, e aquela irmã era a irmã que, uma das irmãs que mais pegava no meu pé depois da minha posição, do meu posicionamento com o Senhor, e um dia, no meio da noite, no meio da madrugada, que eu sigo narrativas do meu cunhado, porque eu não estava lá para ver, ela acordou, pegou um vidro de álcool, e fez um círculo em volta dela mesmo, e com o restante do álcool, ela jogou sobre a cabeça, e ela riscou o fósforo, e se transformou numa tocha, numa pessoa incandescente, o meu cunhado acordou, viu aquela cena, muito espantado, pegou o cobertor, foi uma gritaria louca no quintal inteiro, tinham outras famílias, eram um quintal enorme, e foi muita confusão, muito grito, um pânico terrível, e aquela irmã foi levada para o hospital, em um estado muito grave, com queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, em cerca de 80% do corpo, eu me recordo bem, eu tinha uns 12 anos de idade, quando eu me converti, foi nesse período, os médicos disseram que eles trabalhariam para que ela tivesse os últimos dias de vida menos dolorosos possível, mas que fora de cogitação salvar a vida dela, sem possibilidade, minha mãe ficou muito desesperada, eu vi esse desespero na minha mãe, eu me recordo que eu ousei pedir a minha mãe, a mesma mãe, disse que não iria no meu batismo, que reprovava a minha fé, que eu estava virando louco, por estar seguindo os crentes, eu ousei pedir a minha mãe para autorizar fazer um culto dos crentes lá em casa, para salvar a vida da minha mãe, olha só irmão, e eu falei com ela, Jesus vai salvar a vida dela, mas tem que ter o culto aqui, a senhora tem que autorizar, e minha mãe falou, meu filho é para salvar sua irmã, qualquer coisa, e eu me recordo que um dos primeiros textos bíblicos que eu decorei, foi o salmo de número 1, e quando eu ouvi minha mãe falando isso, parece que o salmo 1 veio à mente, que o ímpio é como a palha, a moinha seca que o vento joga de um lado para o outro, ele não tem lado, ele não tem definição, o que vai salvar, o que vai ajudar, a campanha que vai fazer, o que vai acontecer, o pastor que prometeu, ele vai, e minha mãe disse ao filho, chama os crentes, qualquer coisa, pelo amor de Deus, a gente tem que salvar a tua irmã, e aí eu fui até o meu pastor, numa monareta, só quem tem de 40 e de antes sabe que veículo é esse, peguei a monareta do meu irmão emprestado, porque nem monareta eu tinha, fui até a casa do meu pastor, atravessei meia cidade, foi a casa do meu pastor, cheguei na casa do meu pastor, pedi autorização a ele, meu pastor disse, não faz o culto sim, o presbítero fulano de tal, vai ministrar o culto lá na sua casa, você está autorizado, e eu então fui até a casa do presbítero, confirmei com ele, irmão, na época que não tinha whatsapp, não tinha msn, na época que não tinha celular, essas coisas elas tão difíceis, tão complicadas, vocês terem noção, resumindo, eu fui na casa de todos os membros da igreja que eu lembrava, um dia de tarde de bicicleta, quando foi de noite, eu me arrumei, fiquei preparado, parei no portão da minha casa, já estava devidamente tomado banho, o que a gente chamava de roupa de domingo, que era a roupa mais arrumada que a gente tinha, depois de ter também, é claro, me perfumado com o famoso talco da década de 80, acho que a rapaziada não sabe nem o que é talco, né? Irmãos, era um pó branco, que não tem nada a ver com o narcótico, que a gente usava para ficar perfumado e manchava tudo, principalmente se fosse pretinho, como eu, ficava tudo manchado de branco, mas eu estava ali arrumado, perfumado, com o meu talco no portão e vi os crentes chegando, que emoção, como eu fiquei emocionado quando eu vi aquele bando de crentes chegando no portão da minha casa, parecia surreal, os meus olhos já lacrimejando, começando, tentando me segurar, e os crentes entrando, me cumprimentando e entrando, e eu, meu Deus, isso não é real, parece que eu estou sonhando, mas sim, era de verdade, os crentes entraram na minha casa, fizeram o primeiro culto, na primeira noite, segunda noite, segundo culto, terceira noite, que era a noite que os médicos disseram que a minha irmã morreria, e deram três dias para ela, terceiro culto, e naquele terceiro culto, os irmãos fizeram um apelo eu não sabia, mas naquele dia, escute, naquele dia, a minha mãe estava voltando do terreiro de manhã, porque ela ia para fazer alguns rituais lá, porque ela não podia fazer a noite, porque a noite tinha o culto dos crentes e ela ia de manhã, sem que eu soubesse, naquele dia, minha mãe estava voltando, no dia do apelo, no terceiro dia ela estava voltando do terreiro, pela manhã, quando ela chegou numa esquina, ela ouviu uma voz, como ela descreve a voz de um homem, muito suave, mas firme, que dizia para ela, hoje você tem que decidir que Deus você vai seguir se é o Deus do candomblé, ou se é o Deus do teu filho e naquele dia, na esquina da minha casa, antes mesmo do apelo do culto da noite, a minha mãe disse para aquele homem, que ela não via, mas que eu via eu decido aqui, a partir de hoje, servir ao Deus o meu filho naquela noite, diante do apelo, eu me espantei, porque foi muito automático, parece que a minha mãe estava esperando o apelo e ela então levantou a mão e disse, eu aceito a Jesus e sabe o que aconteceu? Quando a minha mãe levanta a mão, meu pai também levantou a mão e os meus irmãos que estavam ali, minhas irmãs também levantaram, ergueram as mãos deles irmãos, houve um movimento na minha família, de salvação de conversão, de transformação e só ali, escute, só ali nós começamos a entender o que de fato estava acontecendo o que de fato Deus estava movendo fica evidente aqui eu acabei de contar para vocês, que o olhar de Deus não estava para minha irmã no hospital, prioritariamente falando fica evidente aqui, de que existia um plano que envolvia a transformação e a libertação da minha mãe que na verdade, era onde estava focado e centrado tudo o que espiritualmente acontecia dentro daquela casa a minha mãe era o epicentro de toda aquela crise e Deus precisou mover coisas para que ela começasse a discernir e entender que não era somente sobre a minha irmã para que a minha mãe começasse a entender que era sobre ela sobre outra, sobre a outra, sobre o meu pai e sobre toda aquela família ela começou a entender que na verdade ela estava no centro daquilo que a crise, o problema não estava focado ou centralizado na minha irmã que a minha irmã era um efeito colateral de tudo aquilo, ou uma reação de tudo aquilo ou seria uma consequência do que Deus faria ontem eu e a minha esposa estávamos aconselhando uma pessoa que separamos um dia da semana para atendermos na igreja e aí nós recebemos uma pessoa que chegou para nós e relatou um problema muito sério na família bem sério um problema muito difícil muito desagradável bastante delicado e aquela irmã então começou a sabe movida por muita confiança começou a pôr tudo para fora e a falar de tudo o que estava acontecendo nós sinceramente ficamos muito comovidos em ouvir tudo aquilo era realmente uma situação muito difícil e complicada complexa e eu me recordo que no final de tudo o que a irmã falou a pastora começou a indagá-la em algumas questões e você? e você? mas o que ela tinha falado a respeito de pessoas ligadas à família era muito sabe muito significativo e muito pesado e parecia que na verdade a pastora estava desviando a conversa parecia que a pastora estava saindo do assunto porque o assunto não era ela aparentemente o assunto era aquela situação lá da casa dela aquele drama aquele problema com aquela pessoa com aquele familiar mas sabe a pastora movida por uma um discernimento espiritual chegou para ela e falou e você? e ela disse e eu? como? o problema não é o problema não é sobre mim e você e sua vida de oração você tem orado? não você ora com que frequência? eu não oro quando você ora aqui junto com os irmãos na igreja você lê a bíblia? não consigo você não fala com Deus? não e você está dizendo que não lê a bíblia então você não ouve Deus? também não me perdoa irmã siga a pastora resolva o seu problema e você salva a sua casa quem continua aqui comigo? você entende você entende que um crente que não ora e não lê a bíblia tem tudo para se afirmar que não é um crente você entende isso? sim ou não? isso é bem sério sim ou não? ok? tudo bem então vamos lá aquela irmã ontem entendeu que por mais trágico que seja que ela está vivendo em casa por mais dramática que seja a situação dela em família ela é o epicentro da crise ela saiu ontem daquele aconselhamento convencida a mudar ela disse eu entendo eu reconheço eu preciso e eu quero essa mudança eu quero isso eu quero ser essa pessoa irmãos há anos na igreja anos como membro de uma igreja olha que coisa a irmã sai ontem convencida de que ela é a razão o epicentro a principal causa de tudo que ela está vivendo hoje a principal obra que Deus quer fazer era nela o principal movimento que Deus quer fazer é nela e consequentemente na sua casa o que eu tenho constatado aqui das minhas observações agora eu estou falando de nós aqui e desse quadro atual que nós estamos vivendo me referindo especificamente a pandemia o que eu tenho constatado é que a igreja tem de fato acreditado que o nosso problema atual do mundo é a pandemia a igreja está convencida que o nosso problema é uma crise mundial a igreja como toda a sociedade está convencida de que se a gente conseguir encontrar uma solução uma vacina que cure que resolva sabe a igreja está convencida que se o mundo sabe normalizar-se no quesito saúde no quesito economia tudo vai ser resolvido como o mundo sabe irmãos eu tenho percebido que a igreja está convencida que o nosso grande problema hoje se chama pandemia e crise mundial consequente da pandemia a igreja de fato está acreditando primeiro que ela deve orar por esse problema mundial chamado pandemia a igreja está convencida disso segundo a igreja está convencida de que Deus quer tratar prioritariamente com o mundo e seus representantes do poder os representantes da política e que o problema desses representantes dessa política é o motivo da dor do mundo foram na verdade desde a instituição da igreja há dois milênios atrás a igreja se tornou a protagonista da história do mundo meu Deus eu não sei se todo mundo está entendendo o que Deus está começando a nos direcionar aqui a igreja é a protagonista da história do mundo o que parece não ter sido entendido pela própria igreja nós estamos atribuindo a crise que o mundo está vivendo hoje a uma questão de saúde a uma questão pandêmica e queridos não era sobre a minha irmã um dia minha mãe entendeu que era sobre ela não era sobre a família daquela irmã e a irmã ontem saiu convencida que era sobre ela não é sobre a pandemia nem a liderança mundial Deus quer fazer a igreja entender que a igreja é o termômetro do mundo a igreja é o termômetro do mundo porque o mundo anda mal porque o mundo anda mal de pernas porque o mundo está de pernas para o ar porque as coisas estão acontecendo desse jeito pastor olha porque nós estamos vivendo uma crise econômica grande agravada por essa pandemia essa é a questão queridos a questão é que a igreja parece que não discerniu que ela é o termômetro do mundo a igreja não discerniu que ela é a luz que brilha ilumina e impede a expansão das trevas a igreja não entendeu que ela é o sal que tempera e que conserva e impede a putrifação da carne a igreja ainda não discerniu que é a coisa sabe não podemos atribuir ao mundo não podemos atribuir a pandemia aquilo que é uma consequência de uma responsabilidade ou irresponsabilidade nossa nós estamos orando para o mundo melhorar quando nós deveríamos orar para a igreja se avivar pastor não estou entendendo ainda deixa eu tentar explicar isso para você aqui de uma forma muito clara e direta o avivamento que a igreja precisa buscar e o avivamento especificamente falando desses últimos dias vai se refletir como algo tão significativo e poderoso que vai ditar um novo curso para a humanidade a solução do mundo não está ligada a cura do covid a solução do mundo está ligada a cura da igreja tudo acontece a partir da igreja a igreja está achando que o problema é a filha dela não Deus quer tratar com a mãe a igreja está achando que o problema é com os familiares dela não Deus quer tratar com o crente que não ora e não lê a bíblia o mover de Deus na terra está estritamente interligado ao mover da igreja a gente parece que não discerniu ainda que nós somos um corpo que pertence a uma cabeça e se o cabeça é Cristo o corpo é a igreja e a cabeça então visualiza a cabeça tem os olhos a cabeça tem a visão a igreja tem a cabeça tem a audição tem a percepção a cabeça tem os sonhos a igreja a cabeça tem os sonhos a cabeça ela tem ela tem os propósitos a cabeça ela tem os planos mas é o corpo que executa e Deus quer fazer coisas na terra mas a igreja ainda não despertou para a verdade que as coisas começam a partir de nós o mundo está precisando de uma solução que só existe em Deus e a igreja é o instrumento para isso queridos a cura da igreja é a cura do mundo anos se passaram a minha irmã está viva até hoje graças a Deus serve ao Senhor mas eu louvo a Deus porque a minha mãe entendeu que começava por ela aquela decisão da minha mãe naquela noite meu Deus se a igreja entender que a decisão dela que a nossa decisão Deus não quer começar um processo de cura lá fora Deus quer começar um processo de cura aqui dentro a coisa se reflete daqui para lá a coisa acontece daqui para lá eu estava sentindo sabe eu tive umas disfunções intestinais e foi muito persistente durou muito tempo aquilo me incomodava muito e eu fui descobrir que era tudo falta de simplesmente uma enzima resolvido com comprimido antes de determinadas refeições de determinadas comidas mais gordurosas é simplesmente isso mas eu levei irmãos mais de um ano sem saber o que se tratava e sem ter coragem no médico para fazer o exame que eu tinha que fazer confesso o exame bem vazio e eu meu Deus do céu estou com medo desse exame olha que eu não li as letrinhas pequenas do exame que a minha esposa pegou leu e falou comigo assina me impedindo de ler ela disse se ele lê ele não faz esse exame não faz esse exame os médicos vão introduzir um negócio lá nele e os médicos não se responsabilizam nem se aquele aparelho rasgar a parede intestinal dele eu fui lá e assinei inocentemente fui como cordeiro levado ao abatedouro ou matadouro mas Deus Deus estava comigo amém Deus estava comigo eu fiz o exame agora o que me chamou atenção é que os médicos precisavam ver uma coisa muito dentro de mim bem lá dentro de mim nas minhas entranhas para descobrir porque acontecia aquela coisa fora de mim Deus não vai tratar o mundo lá fora enquanto a igreja não compreender que o tratamento começa com nós aqui dentro é de dentro para fora é de dentro para fora é de dentro da igreja para fora é de dentro da igreja para fora há solução para esse mundo há solução para essa crise há sim mas Deus quer começar a trazer respostas e soluções para o seu povo Deus quer trazer algo novo para o coração da igreja eu confesso que durante muitos anos eu fui convencido a acreditar no equívoco numa interpretação equivocada das escrituras durante um bom tempo eu acreditei que seriam algumas crises e tragédias mundiais que seriam a maior sinalização da proximidade da vida de Jesus aí eu lembro de uma outra etapa da minha vida outra fase que eu comecei a acreditar que seriam alguns movimentos dentro de Israel que seriam na verdade o maior sinal a maior evidência da proximidade da vida de Jesus só que eu fui convencido não só por mais cuidado na leitura e na pesquisa bíblica mas eu digo principalmente por revelação do Espírito Santo que a igreja é a maior sinalizadora da proximidade da vida de Jesus não ignore nenhum desses outros sinais porque o próprio Jesus falou sobre ele ou sobre eles mas a maior evidência da proximidade eminente de Jesus Cristo é o maior de todos os avivamentos que a história registra vividos pela igreja a igreja é o maior sinal e a maior evidência da proximidade do Senhor se existem sinais ao observarmos a nação de Israel se existem sinais ao observarmos as tragédias do mundo irmãos entendam que a maior evidência e o maior sinal é o mover poderoso de Deus a partir da igreja quando você começar a ver coisas acontecendo dentro da igreja no seio da igreja na história da igreja quando você começar a perceber Deus movendo na vida dos crentes no coração dos crentes Deus transformando a realidade da igreja contemporânea começa a acreditar o noivo está perto o noivo está próximo a noiva é protagonista dessa história porque lógico o noivo vem pela noiva por isso a maior evidência está na igreja o noivo vem pela noiva tudo que Deus move em Israel no mundo é simplesmente para despertar a igreja porque o assunto de Deus no que diz respeito ao arrebatamento é a igreja o Senhor não prometeu vir buscar nenhuma outra instituição a não ser a igreja se estivermos dentro vamos se estivermos fora ficamos a questão é a igreja por isso as maiores evidências vão ser vistas observadas quando observamos quando observamos a igreja a noiva vivada é a principal evidência Jesus está às portas ou estará às portas quando você vê a igreja que João descreveu aqui nesse texto que nós lemos eu quero aqui então concluir fazendo aqui algumas apresentações mais detalhadas aqui dissecando alguns pontos apresentados por João primeiro João descreve um som impactante para o mundo inteiro um som que vai impactar o mundo inteiro o capítulo de número 6 a gente começou por ele João descreve um som que vai impactar o mundo inteiro a primeira parte João disse que ele ouviu como que uma voz de grande multidão é assim que ele começa o texto que nós lemos em Apocalipse ele ouviu uma voz como uma voz de grande multidão o que João descreve aqui irmãos é algo que transcende os limites de uma denominação João revela a dimensão da igreja na terra João está falando de um movimento na igreja para a terra de um clamor de adoração mundial um despertamento da igreja de Cristo no mundo João usa a expressão grande multidão voz de grande multidão ele está trazendo uma ênfase numérica voz de grande multidão Deus vai mover algo que vai envolver toda a igreja de Cristo no planeta você vai entender melhor porque isso um pouco mais a frente João continua dizendo e como uma voz voz de muitas águas águas tem muito significado na Bíblia mas principalmente para alguém que está ali dentro da cultura do Oriente Médio os maiores significados ou representações da água são primeiro vida água para quem vive em regiões de deserto significa claramente vida e água também é purificação então João está dizendo olha a voz será de muita gente não vai ser só de uma denominação um só não escute a voz não vai ser só de um país a voz não vai ser só de um continente é muita gente vai ser um clamor uma adoração global é a terra é a igreja no planeta e João continua dizendo olha tem outra coisa que eu tenho que falar essa voz da igreja quando ela ecoar quando essa voz da igreja ecoar quando Deus fizer o que Ele está para fazer no meio da igreja e a igreja se permitir mover pelo cabeça o corpo ser movido pela cabeça e começar a adorar e ecoar e aclamar e a igreja começar a aclamar João está dizendo olha é a igreja na terra vai entrar nesse mover e onde esse clamor onde essa adoração passar ela vai gerar vida e purificação vida e purificação vida e purificação aí comece a ver o mundo e comece a pensar agora comigo se tem alguma coisa que desrespeita a Covid a liderança mundial a política internacional ao Papa a igreja é sobre nós porque nós temos uma voz que quando ecoada no mover de um avivamento de Deus vai levar para esse mundo perdido e desorientado vida e purificação aleluias e João continua dizendo como a voz de grandes trovões como a voz de grandes trovões você sabe o que é uma voz de trovão voz de trovão não é atribuída a nenhum ser humano na Bíblia voz de trovão não é atribuída a nenhuma divindade pagã na Bíblia voz de trovão é atribuída única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso e João diz eu vi e não era Deus era gente muita gente eles falavam como muitas águas e a voz deles era como de trovão heresia de João atribuindo algo de Deus a seres humanos não visão de João de que era o corpo do próprio Cristo se movendo na terra é a voz do Senhor irmãos Deus está para trazer uma voz profética tão poderosa para a igreja algo que nós não vamos conter nessas quatro paredes não vai se conter nesse bairro não vai se conter nessa cidade as nações da terra ouvirão a voz do próprio Deus por meio da sua igreja profética glorifica o Senhor se você quer fazer parte disso aleluia 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 meu Deus João continua dizendo agora João diz e agora a coisa começa a esquentar mais para nós João diz eu vou dizer para vocês o que essas vozes diziam final do versículo 6 e uma parte do versículo 7 eles diziam aleluias pois já vem o Senhor Todo-Poderoso pois desculpe aleluias pois já o Senhor Todo-Poderoso reina regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória está claro é uma voz de adoração amém e o que é adoração pastor adoração é uma confrontação da crise do ponto de vista espiritual adoração é uma confrontação da crise sabe tem uma irmã que compôs uma canção eu não lembro não sei se foi exatamente a irmã Cassiane mas eu acho que era uma canção interpretada por ela mesmo que não tenha sido ela a compositora mas a canção dizia Senhor você está está doendo louve você está sofrendo louve se o negócio está ruim louve se está pegado louve se está complicado louve 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 a gente pode substituir essa expressão por adore amém queridos olhem para mim adoração é uma confrontação mais direta e mais espiritual de qualquer crise que você possa estar vivendo mais direta de qualquer crise que você possa estar vivendo a crise está aí adore a crise está diante de você adore eu me lembro que nesse período irmãos de dificuldade principalmente de saúde eu me reunia com a família a gente ora toda noite nós oramos eu e a família orando juntos em casa e o Senhor pôs no meu coração todos os dias você vai cantar o mesmo cântico cada dia a gente procurava um cântico para louvar o Senhor depois que terminávamos ou antes de orarmos e depois o Senhor falou comigo você vai ficar no mesmo cântico e muitas vezes eu não tinha fôlego não conseguia puxar ar para cantar direito mas com muita dificuldade eu cantava por tudo que tens feito por tudo que vais fazer eu te agradeço eu não conseguia cantar mas eu dizia para o Senhor eu te agradeço eu te agradeço eu te agradeço eu te agradeço sabe irmãozinho a minha gratidão pelo que eu acreditava que Deus ainda faria minha adoração foi confrontando o que estava diante de mim foi confrontando o que estava diante de mim foi confrontando o que estava diante de mim até que rompeu o mundo está vivendo uma batalha intensa igreja abre os olhos e acorda João ouve uma voz uma voz de multidões uma voz global João ouve uma voz uma voz como muitas águas João ouve uma voz uma voz como de trovão e essa voz adorava o Senhor que reina para sempre adorava o Senhor que reina para sempre adorava o Senhor que reina para sempre irmãos enquanto o mundo está lá fora reclamando murmurando se queixando com medo se escondendo pelos cantos se deprimindo nós vamos adorar isso faz parte do avivamento aleluias há uma parte da igreja da igreja ou há por parte da igreja uma consciência de que tempo nós estamos vivendo alguns não mas eu creio alguns entendem bem isso o texto segue dizendo aqui porque vindas são as bodas do cordeiro isso é consciência de tempo conversa com alguns crentes só falam sobre política conversa com outros só falam sobre dinheiro política e dinheiro são importantes para a situação mas de forma nenhuma devem ocupar o centro das nossas preocupações das nossas reflexões dos nossos assuntos dos nossos interesses essa igreja descrita por João é muito consciente do tempo ela diz porque vindas são as bodas do cordeiro isso é consciência de tempo eles sabiam que Jesus está voltando escuta a igreja do avivamento vai ter um relógio secreto amém você sabia disso? a igreja do avivamento ela vai ó está chegando só eles vão saber ou só nós vamos falar assim amém uma percepção impressionante está perto ninguém mais percebe mas a igreja do avivamento percebe está perto está chegando está muito perto porque nós temos algo tanto fisicamente falando quanto sensorialmente falando quanto espiritualmente falando nós temos percepção percepção nós sentimos coisas nós temos sentidos inclusive espiritualmente o espírito que está em nós testifica muitas coisas espirituais em nós dentre elas que somos filhos de Deus e outras olha o que essa igreja canta olha o que nós vamos cantar lá na frente num tempo de avivamento sem igual na terra nós vamos cantar Jesus está chegando nós sabemos disso nós temos consciência disso ele está aberto a sua vinda está próxima além de ter percepção do tempo consciência do tempo essa igreja também tem consciência do seu estado consciência do tempo repita comigo consciência do tempo consciência do seu estado ok segue dizendo e já a sua esposa se aprontou só quem conhece ou reconhece que não está pronto é capaz de se aprontar isso não é muito comum com as irmãs as irmãs são muito mais prevenidas e cuidadosas com isso mas é muito comum com os irmãos chega para o seu marido e diz para ele nós vamos lá para um jantar hoje para um fulano fulano tal restaurante tal aí o seu marido aí você está lá se arrumando aquele ritual feminino né meia hora para maquiagem uma para escolher roupa e duas para pôr a roupa sem considerar os 20 minutos de crédito necessário também para escolher e pôr o sapato e aí a gente tem ali um conjunto uma somatória de aproximadamente quase 4 horas mas você está lá cuidadosa 4 horas antes já se arrumando e o seu marido está lá vendo televisão e aí quando chega a hora de sair você chega para ele e diz assim querido vamos aí você leva um susto ele diz ele vai levantando vamos ele está com aquela bermuda aquela surrada que ele usa para limpar o quintal para dar banho no cachorro para lavar as coisas e ele está com uma camiseta que sabe irmão não convém e aí e aí você diz mas filho você vai assim porque normalmente o homem não tem tanto esse feeling essa percepção quando as mulheres têm ele não mas assim não não você tem que a gente vai num restaurante tal vai estar lá pulando pulando assim não aí no final a irmã vai lá escolhe roupa e tal isso já aconteceu comigo algumas vezes então eu estou aqui dando testemunho eu sei que eu sei que isso não é tão incomum assim né é claro que não com todos os homens mas acontece quase sempre com homens às vezes nós não nos arrumamos porque não temos percepção uma outra coisa interessante é uma criança se arrumando a criança já está empolgada ela já viu a mãe se maquiando algumas vezes ela se empolga ela é a menininha que está naquela fase né de achar que já sabe das coisas e aí um dia a mamãe vai e fala filho então se arruma aí que a gente já vai sair quando a mãe chega leva um susto e a menininha diz bom mãe estou pronta e o batom que vem pra cá e né aquele negócio que vem pra cá e os silos artificial que ela colocou aqui embaixo enfim aquela bagunça toda pra ela ela está pronta assim como pra aquele marido ele está pronto mas quem tem uma noção e olha e diz calma aí assim não você já viu alguma igreja cantando maranata vem Jesus será que isso é o desejo de que Jesus venha ou uma ideia que já se está pronto porque é bom que nós estejamos prontos quando ele vier tem coisas pra acontecer com a gente tem coisas que Deus quer mover em nós tem coisas para serem feitas aqui e sabe essa igreja que João vê e nós faremos parte dela nós faremos parte dela nós somos parte dela nós viveremos essa história essa igreja que João vê ela tinha uma percepção clara do seu estado e ela então se arruma a história registra irmãos que vários avivamentos já aconteceram inúmeros avivamentos todos eles muito significativos e todos esses avivamentos contribuíram para que a igreja se tornasse o que nós conhecemos hoje como igreja poderia citar que alguns deles que eu numerei aqui como aqueles principais o avivamento lá por volta de 1741 aqui envolveu o Jonathan Edward que posteriormente escreveu aquele digamos eternizado sermão pecadores nas mãos de um Deus irado o avivamento de John Wesley que a gente conhece bem também de 1728 que originou ali no segmento metodista George Wickfield Charles Finney 1824 trouxe aquele livro aquele livro que na verdade é um clássico a conferência sobre avivamento Spurgeon 1854 Mood impressionantemente Mood reuniu numa escola bíblica dominical no início desse movimento avivalista lá por volta de 1871 Mood reuniu numa escola bíblica dominical 1500 crianças numa época que não existia rede social para convocar ninguém 1500 crianças depois sai dali e segue o movimento pelo o norte da Inglaterra vai até a Escócia e dali segue uma grande onda de avivamento por boa parte do mundo civilizado conhecido naquela época principalmente continente europeu poderíamos falar também da Rua Azusa William Joseph Samuel o Seimo desculpe avivamento da Rua Azusa 1906 Pentecostalismo origem da Assembleia de Deus de outras denominações pentecostais que vieram posteriormente esse movimento acontece em 1901 em 1906 esse movimento da Rua Azusa já tinha enviado para 25 países do mundo missionários 1901 para 1906 cinco anos 25 países do mundo naquela época com todas as limitações 25 países do mundo inclusive o Brasil recebendo missionários frutos desse avivamento então nós temos aqui histórias tremendas avivamentos marcantes que marcaram o mundo avivamentos sabe irmãos dos quais nós nos orgulhamos muito de tê-los como parte da nossa história daqueles que nos antecederam e herdamos muito disso agora esses avivamentos eles tem algumas características comuns eu preciso partilhar com você vou procurar ser bem suscito aqui preste muita atenção eles tem algumas características muito comuns todos esses avivamentos eram calcados em cima de muita oração amém começaram a partir de homens mulheres que oravam muito por isso todos esses avivamentos todos esses avivamentos vieram escute bem em tempos de grande declínio comportamental declínio social declínio eclesial todos esses avivamentos vieram em condições sabe condições muito precárias da sociedade e da igreja então surgem esses avivamentos eu estava pensando calma aí Deus parece que a coisa fica muito ruim então alguém começa a clamar diferente o Senhor ouve e vem está acompanhando isso aqui a coisa fica muito ruim alguém começa a clamar diferente o Senhor ouve e vem isso te lembra alguma coisa agora preste atenção o Senhor vai nos surpreender aqui ainda mais nesse fechamento então nós temos um quadro muito ruim alguém clamando diferente o Senhor ouvindo e vindo ok só que isso sempre aconteceu historicamente sempre aconteceu com essas características mas uma outra coisa que define todos os avivamentos da história até hoje todos eles tinham uma geografia definida todos eles eram pontuais uma região uma nação um continente deixa eu ser mais claro Alguém começava a aclamar porque estava acontecendo alguma coisa muito ruim na Europa Alguém começava a aclamar porque estava acontecendo alguma coisa muito ruim nos Estados Unidos Alguém começava a aclamar porque estava acontecendo alguma coisa muito ruim Naquele país, naquela cidade, naquele continente Então Deus vinha e acontecia um mover poderoso naquela região Agora qual a diferença desse último avivamento Eu já estou aqui denominando isso porque ele está por vir E será o último avivamento antes do arrebatamento Ele não envolverá uma geografia específica Lembra do que João falou Uma onda de água viva vai tomar a terra Escuta, por isso nós estamos vivendo pela primeira vez na história da humanidade uma crise mundial Não fiquem escandalizados porque eu não sou tão ignorante assim, irmãos Almeia pastor, você nunca leu sobre peste negra, sobre peste bubônica, faz isso não Já tiveram outras pandemias na história Nenhuma delas foi de alcance mundial, literalmente falando Estuda melhor e você vai perceber que todas elas, mesmo aquelas que atravessaram o continente, não chegaram em todos os países do mundo Nem a segunda guerra mundial, envolveu todas as nações do mundo Pela primeira vez na história, todas as nações do mundo estão em crise Calma aí Se o avivamento, historicamente, sempre veio como resultado de alguém que ora na crise De uma forma diferente, Deus ouve e vem E o mundo inteiro dessa vez está em crise Quem puxou o filho da merda? Quem puxou? Quem puxou? Quem puxou? Escuta, pela primeira vez nós vamos ver e viver um avivamento que não é brasileiro, não é americano, não é inglês, não é europeu Você está entendendo isso? Pela primeira vez na história, a igreja na terra vai se erguer E João viu e ouviu esse clamor de vozes Como águas, como um trovão que corriam a terra Igreja, nós vamos ver e viver o maior avivamento da história Deus vai se revelar ao mundo Através da igreja E Ele está te convocando para fazer parte disso Ele está te chamando para fazer parte disso Aleluias Meu Deus A igreja resplandecerá a justiça de Deus na terra E eu glorifico a Deus por isso Aqui eu termino Foi lhe dado que se vestisse com linho fino, puro, resplandecente Porque o linho fino são a justiça dos santos Escute, perceba A narrativa é essa Ou é essa Primeiro A igreja se arruma Depois A igreja recebe uma roupa que não tinha Anteriormente João disse que a igreja se arrumou Agora ele disse que foi lhe dado uma roupa de linho finíssimo Por que que Deus já não deu a roupa de linho finíssimo antes da igreja se arrumar? Porque Ele sabia que ela ia se arrumar e ela já se arrumaria com a roupa de linho finíssimo Porque Deus está dizendo para nós Tenha uma arrumação Tenha um cuidado Que cabe a vocês É a iniciativa de vocês Vocês é que Vocês é que confessam pecados Vocês é que choram suas misérias Vocês é que pedem da minha graça Vocês é que clamam por mim Vocês é que dobram o joelho Vocês é que mudam suas práticas Vocês é que se convertem profundamente Vocês é que choram na minha presença Essa arrumação cabe a vocês Depois que eu ver isso Eu dou o linho finíssimo Para vocês porem por cima de tudo isso Há uma resplandecência incomum Um brilho inconfundível Uma veste cativante O mundo será cativado pela nossa veste Você está entendendo isso? O mundo será cativado pela nossa veste E isso está vindo sobre a igreja Vindo da parte do Senhor O Senhor está nos dando essa roupa Essa veste O mundo perdido será alcançado A partir de uma igreja resplandecente e viva Isso começa aqui por nós Sai daqui convencido A solução para esse mundo Não é A cura do Covid O fim dessa pandemia Uma nova ideologia Uma nova liderança política A solução para esse mundo É uma igreja avivada E Deus operando nessa terra Por meio da sua igreja Faço dessas minhas últimas palavras Aqui nessa ministração Nunca se viu O que está por vir Eu vou repetir Porque você não prestou atenção Nunca se viu O que está por vir Nunca se viu Pessoas pregando Tão poderosamente Por meio dos seus negócios Dos seus estudos Dos seus estudos Dos seus cursos Dos seus ministérios E das suas famílias Nunca se viu O que está por vir Nunca se viu Nunca se viu Gente se envolvendo com Ministério de dança Ministério de coreografia Ministério de acolhimento Ministério de aconal Se envolvendo tão apaixonadamente Nunca se viu Como nós veremos Nunca se viu As famílias pregando Para os vizinhos Sem abrir a boca Nunca se viu Nunca se viu Nunca se viu As pessoas pregando Tão desesperadamente Em cada esquina Em cada praça Em cada viela Em cada travessa Nunca se viu Algo assim Como nós estamos por ver Nunca se viu Uma igreja tão importada Com a salvação dos perdidos Nunca se viu Artistas de renome Abandonando os palcos Do gospel Indo para as carrocerias De caminhão Dentro das comunidades Para anunciar Numa renúncia de vida Que o mais importante É a salvação dos perdidos Nunca se viu Mas nós veremos isso Nós veremos isso As gerações anteriores Não viram isso Mas nós veremos isso Nós veremos isso De forma global Em toda a terra Nós veremos isso Em toda a terra Porque isso está Por acontecer Porque nós estamos Sendo convencidos De que a resposta Para o mundo Não vem do mundo Mas vem daqui De que a nossa cura Será cura para o mundo Que a nossa Restauração Será restauração Para o mundo E que o avivamento Que começa aqui Como torrentes de água Vai tomar todo o planeta A crise A crise Não é sobre o mundo Não é sobre o Covid A crise É sobre nós É sobre a igreja A igreja Precisa se arrepender E entrar No avivamento Sonhado pelo Senhor Para nós Nesse tempo O novo está vindo Você crê nisso O novo está vindo Então repita comigo Então Haverá Casamento O primeiro casamento Só aconteceu Depois da crise Tudo que Deus fazia Era bom Então Deus Pela primeira vez Diz Não é bom Há uma crise ali Que o homem Viva só Então depois Dessa crise Vem Eva E o primeiro casamento O último casamento Virá Depois da maior crise Do mundo O noivo Está Vindo Fique de pé Fique de pé Em nome de Jesus Fique de pé Feche os seus olhos Aí no seu lugar Tem algo ainda Nos esperando Aqui nessa noite Aleluia Fique bem ligado Bem ligado Feche os seus olhos Só um instante Só um instante Eu estou pedindo Para você Fechar os seus olhos Para que nada Te distraia Para que você Esteja bem focado Bem centrado É em Deus O Senhor Falou aqui conosco Porque Ele é misericordioso Nada vem de nós Não atribua nada A pastores A ministros A pessoas que ministram Deus é misericordioso Tudo é dEle É por Ele Para Ele São todas as coisas Ele é o sentido De tudo De todos nós Neles estão Todas as nossas fontes Se honrem Honrem homens de Deus Instrumentos de Deus Porque Se permitem ser Instrumentos de Deus Mas não atribua a eles Aquilo que é do Senhor A voz é de Deus A palavra é de Deus Por isso a glória Só pertence ao Senhor Amém Deus está falando aqui Porque Ele é misericordioso Não é por conta do pastor Maurício Não, não Deus está falando aqui Porque Ele é misericordioso Ele é bom Comigo e com você Ele quer nos dar a graça E o privilégio De fazermos parte Desse grande movimento Que Ele está trazendo Para o mundo Por esses dias Por esses dias Por esses dias Mas entenda O movimento De avivamento É antecedido Por um movimento Chamado despertamento O despertamento Vai quando você Se permite Literalmente Ser despertado Para o seu tempo E para a sua condição Calma Estou distraído Estou viajando Estava cochilando Abri os olhos Jesus está voltando Ele está às portas E eu não estou bem Isso é despertamento Como você está Como você chegou aqui Como está a sua fé Como está a sua relação Com Deus Como está a sua relação Com a igreja Do Senhor Como está a sua relação Com aqueles Que são autoridade De Deus Cobertura Sobre sua vida Como está a sua caminhada Como está o seu ministério Como está a sua casa Sua família Queridos Esse é o tempo De nós Nos permitimos Ser despertados Pelo Espírito E nos quebrantarmos Aqui diante do Senhor Em rendição Em adoração Em entrega Em confissão Em súplicas Deus é lindo De todos os lados De todas as direções Deus é lindo Mas me permita destacar aqui Uma beleza Fascinante Deus O mais errado Que estejamos O propósito Do nosso Pai Nunca é nos condenar Mas nos trazer Para a luz Para o conserto Para o arrependimento Para a confissão Para a entrega Para o ajuste Então por mais que você Durante toda essa administração Desse sentido Fora De tudo que foi dito Entenda Que Ele falou Para você Porque Ele quer trazer você Para onde você Precisa estar Então comece a falar Com o Senhor Comece a falar Com o Senhor E diga pra Ele Diga pra Ele Me ajuda Digno desta canção Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Você é Dele Pode ser que você esteja distante Mas você é Dele Nome que é só Para todos É o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Eu sou Teu Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Sem flores Quem Tu és e enches O meu coração Medite no que você está cantando É muito poderosa Dentro dessa canção És inigualável Abre os meus olhos Senhor E mostra Quem Tu és e enches Enche o coração da sua igreja O meu coração O amor Te faz mudar 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 Sará Mudou Mudar 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 Começa a clamar Começa a adorar Começa a adorar Adore 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 Glorifique A Ele Salte A Ele Aleluia Amém Te liga Nesta canção Só Tu és Senhor Ó Eu sou Teu Móme Que é sobre todos É o seu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Digno da minha vida Tu és Jesus Ó Eu sou Teu Eu sou Teu Agora igreja Agora Solte a voz E abra o coração Sim És incomparável Mais adorado nesse ouvido Senhor És inigualável Abre os meus olhos Mostra Como muitas Águas Como trompas Sim É igreja Adoradora O meu coração Do amor Que faz mudar O meu amor O meu amor Aleluia Quem já decidiu? Quem já decidiu? Quem já decidiu mudar hoje? Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és Meu fundamento Sim Senhor Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser Não vou ser Mais uma vez Igreja Eu vou construir Sim Meu Deus Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser Eu vou construir Eu vou construir Eu vou construir Totalmente Para pegar o seu bilhete O seu passaporte Para o avivamento Para dizer que você está decidido A fazer parte Desse movimento mundial Que Deus está movendo Na terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus transforme Transforme nossas vidas Transforme as nossas vidas A partir de nós Transforme o mundo lá fora A partir de nós Transforme o mundo lá fora Meu Pai Transforme a nossa realidade Como servos Como ministros Como filhos Como maridos Como esposas Como crentes Meu Deus Transforme a Tua igreja Meu Pai Desperta Teu povo Aviva a Tua obra Faz algo extraordinário Aqui Nos surpreenda Senhor Vem 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 Prepara a Tua noiva Prepara a Tua igreja Prepara Prepara Sim Vem Cordeiro Vem Jesus Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Quem Tu és E enche O meu coração O amor Me faz lugar O meu amor Sabe João João vê uma Vê uma cena de adoração João João vê o teu templo E houve Algo ligado A adoração E nessa No final dessa ministração Eu trouxe uma ênfase Para a pregação Para a evangelização Nós sabemos que A adoração Envolve Um direcionamento Distinto Da evangelização E da pregação Apesar de que tudo Que fazemos Para Deus É adoração A Ele Mas Dissecando o sentido De cada prática Mas Mas é importante Que você entenda Você que está aqui Nessa noite Adorando Você entenda Que a adoração Nos conduz A evangelização E a pregação Isaías estava no templo O Senhor aparece Para ele Isaías se prostra Isaías adora Isaías diz Só tu és o Senhor Eu vou morrer Eu reconheço Quem está diante de mim E quando Isaías Estava ali Rendido Quebrantado Eu faço menção Aqui da expressão grega Prosquineu Prostrado Entregue O Senhor diz Para ele Quem eu enviarei A esse mundo Em pandemia Quem eu enviarei A esse mundo doente Quem eu enviarei A esse mundo Cheio de covid Quem eu enviarei A esse mundo De reclusos Quem eu enviarei A esse mundo De deprimidos Por conta dessa pandemia Quem eu enviarei A esse mundo Em caos Quem eu enviarei A esse mundo Em crise econômica Isaías disse Eis-me aqui Eis-me aqui Porque quem adora Prega Quem adora Vai Quem adora Evangeliza Envia-me A mim Por isso eu digo Esse movimento Será marcado Por uma igreja Que vai Por uma igreja Que vai Por uma igreja Arrojada Que vai Aí O cano é adorador E a adoração Leva a fregação Eu não tenho mais tempo Eu tenho que orar Por você Essas são pessoas Que foram tocadas Por Deus aqui hoje E querem dizer E querem dizer pro Senhor Vejam aqui Eu quero fazer parte Desse movimento Deus Sai do seu lugar Vem aqui a frente A igreja Continua em oração Você que foi ministrado Pelo Senhor Deus te tocou Pra mudar você hoje Sai do seu lugar Vem aqui a frente Deus te tocou Pra te mudar hoje Te colocar dentro Desse movimento Sai daí Vem aqui a frente Vem Vem com o coração aberto Vem pela fé Pode vir Se encoraje Venha Não se intimide Se encoraje Venha Deus ministrou pra você Venha Ele está aqui entre nós Ele está aqui entre nós Sabe tem mais pessoas Pra estarem aqui Eu só não tenho mais tempo Pra permanecer aqui Mas tem mais pessoas Pra estarem aqui Sai do seu lugar Se encoraje Venha Deus falou com você Ele está querendo te colocar Dentro de algo Que você não estava Fazendo parte Você entendeu O que ele fez aqui hoje Então venha Nós vamos Vamos oficializar Isso diante do Senhor Sai do seu lugar Venha Venha Encorajar Em nome de Jesus Espírito Santo Espírito amigo Espírito consolador Espírito de vida Espírito que nesse momento Sopra sobre esse lugar Um fôlego novo sobre nós Espírito Santo Toma os nossos pulmões espirituais Nessa noite Toma os nossos pulmões espirituais Nessa noite Espírito Santo E sopra dentro dele Sopra dentro dos nossos pulmões Um fôlego novo de avivamento E Espírito Santo Por favor Que a força desse avivamento Nos nossos pulmões Produza um som 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 Como de muitas águas Som 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 Como de tropões Espírito Santo Espírito Santo Purifica as nossas bocas Nessa hora Senhor Libera fogo Fogo sobre os nossos lábios Sim Purifica os nossos lábios Senhor Purifica Senhor Nessa noite Os nossos lábios Porque os nossos lábios Senhor Produzirão Sois Muitas águas Muitas águas Dizão Pai Oh Deus Por favor Não permita Não permitas Não permitas que os nossos lábios Pai Sejam os mesmos Queremos Pai Que a nossa boca Produz Produz a som Produz a som De avivamento E como pode uma boca Produzir som De avivamento Oh Deus A mesma boca Que profere Pecado Senhor Não pode Deus Purifica Senhor Cura Cura-nos Dessa noite Senhor Cura-nos Senhor Cura Senhor Por dentro Olha Eis aqui Os teus filhos Pai Aqueles que vieram Deram um passo Até o altar Da tua casa E aqueles que não deram E a gente compreende Por quê Senhor Tu estás Nesse lugar Senhor Nós cremos Na profecia Da tua palavra Um avivamento Glorioso Está por vir Em toda a terra Mas nós te louvamos Porque aqui tem um pedaço Um pedaço O Senhor Desse avivamento Sopra Sobre Esse lugar Deus Sopra Sobre Esse lugar Nessa noite Sopra 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 Vida Sopra Vida No nome De Jesus Amém Ei Aplauda O Senhor Aplauda 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 Sopra Sopra Aplauda Sopra Salve